Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E como vocês podem ver, estou no Mercadona, vim fazer umas compras Que está faltando lá em casa, eu já estava com saudade Porque acho que tem uns três meses que eu não venho aqui no Mercadona E eu sempre gosto dos produtos de limpeza daqui, que são excelentes E tem um preço a um custo muito bom Então hoje eu vim aqui fazer essas compras e claro, eu vou compartilhar com vocês tudo que eu comprar aqui A maquiagem está dominando aqui no Mercadona E uma das coisas que eu acho muito maravilhosa é o pó compacto E ele custa R$5,50 Ele é muito pigmentado, acho muito bom, estou levando um para mim Um pó solto também, que é aqueles translúcidos, só para tirar a oleosidade do rosto por R$5,50 Blush por R$5,00, e esses daqui são mate E tem blush luminoso também E eles são super pigmentados, olha, um pouquinho que eu peguei já vem bastante no dedo Gel de banho, esse de coco aqui é uma delícia Super cheiroso, bem cheiro de coco mesmo Por R$1,40 Aí tem outras opções, esse daqui é o frescor azul por R$0,85 Tem de baunilha por R$1,40 também, maravilhoso Olha esse shampoo aqui, Reden Shodan Eu sei que ele é caríssimo no Brasil Aqui ele está 1 litro por R$4,25 Vou até levar um para o Cleomar Música 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 Para isso que eu venho aqui na Mercadona, para comprar essa fragrância aqui Que é para perfumar os lençóis de cama Dura demais, ele é maravilhoso, está por R$3,15 É esse aqui, muito famoso Ele que eu peguei é o perfumador e esse aqui é o amaciador Esse aqui está por R$1,85, eu gosto desse azulzinho também O bão também é maravilhoso, esse daqui é o verdinho Colônia E tem o azul que é o frescura Mas eu vou ficar hoje com esse aqui, que é o Colônia E o preço dele é esse aqui, R$4,25 A gente está chegando no inverno, a gente começa a usar muita roupa escura Então eu vou levar esse aqui que está R$4,20 Só para lavar nossas roupas escuras Essa parte aqui é onde tem vários tipos de manteiga Essa aqui, por exemplo, sem lactose E com sal Está por R$1,98 Tem esses daqui da marca Souris com sal R$1,88 Acho que eu vou até levar essa daqui para experimentar pela primeira vez Para quem gosta desses pudins, que é de copinho, de baunilha R$1,20 Uma cartela dessa Essa cartela aqui de ovos, porque ela está R$2,20 Doze ovos Eu vou levar um leite de amêndoa desse Porque eu estou trocando o leite normal Pelo de amêndoa Que ele não é inflamatório Está por R$1,25 Uma caixa dessa, eu comprei essa semana um lá no continente Estava por quase R$2,00 Então eu vou levar esse daqui que é da marca do Mercadona Acendado Com uma boa brasileira paraense Vou levar um suquinho de goiaba Que está R$1,00 Anota aqui, néctar de goiaba R$1,20 De R$1,00 Esse aqui de frutos vermelhos O de ananás, como fala aqui em Portugal Está R$1,00 Vou levar um também Olha só Essas aqui que eu acabei de pegar Ela está por R$1,65 Vou levar para experimentar É sardinhas em azeite Eu vou levar essa pizza aqui Sem glúten, sem lactose De quatro queijos Para experimentar com o Azaf Vamos ver o que ele vai falar Se ele vai achar diferente das outras pizzas que a gente compra E essa daqui está por R$2,92 Bacalhau R$11,70 o quilo Tem essas peças aqui Aqui embaixo também tem vários Esse aqui, por exemplo, está R$9,50 O outro aqui R$8,50 Tem vários tamanhos Esse outro aqui Por R$13,68 Vou comprar essas coisas congeladas Mas uma das coisas que eu adoro comprar aqui É esse pacote de alho Que ele já vem todo picado Só para a gente colocar Na comida está R$1,20 Eu vou levar dois pacotes já lá para casa Fica no congelador Toda vez que eu vou fazer arroz Já pego só um pouquinho aqui Já põe, já facilita Já otimiza meu tempo O sorvete de coco por R$2,80 Deixa eu ver se dá para vocês ver R$2,80 Esse aqui é um dos sorvetes Para os brasileiros mais famosos aqui em Portugal Ele vem nessa cuia mesmo do coco Vou levar um desse para casa O beijo aqui também tem bastante Para todos os gostos Olha o gold aqui R$3,30 Peguei um Esse daqui é o Granapadano É... Nem sei quanto é que ele está Só está aqui Mas não está o preço Mas eu vou levar um para casa Vou pegar o mozzarella desse aqui Também para completar a nossa pizza R$1,51 Leva esse pacote A ketchup daqui também tem um preço ótimo Esse daqui está R$1,30 Acho interessante esse pacotão de maçã Elas já estão embaladas Mas eu vi que elas estão bem firmes Eu gosto de maçã bem durinha Está por R$1,29 o quilo Essa daqui já está pesada Ela está por R$1,99 Vou levar Compras feitas Agora quando eu chegar lá em casa Vou filmar tudo Os produtos do Mercadona A parte de limpeza ganham disparado Em relação a outros supermercados Eu gosto muito Acho que tem um preço bem acessível E eu fui lá específico para comprar Esses produtos aqui Mas acabei comprando outras coisas E agora eu vou mostrar tudo Que eu comprei para vocês Bom, comprei o sabão de lavar roupa líquido Que é esse Colônia Muito bom Mostrei para vocês que eu peguei também O para lavar roupas escuras Específico roupa preta Comprei o amaciador concentrado Comprei esse daqui para casa de banho Para o banheiro Para lavar Esse daqui É gel de banho, né? Sabonete para banho Esse daqui é tipo aquele sif, né? Que vem com aquela areinha Para a gente lavar a pia Da cozinha E outras coisas da casa também Acho que tem um preço bem acessível Comparado A marca original É bem cara Comprei um Reden Sholden shampoo Comprei esse daqui também O perfumador Para roupa de cama Comprei esse limpa-forno E mostrei para vocês lá Um pouco das maquiagens Comprei esse pó compacto Para experimentar Mas eu acho que ele é muito bom Porque ele tem uma cobertura Muito boa Comprei as maçãs Um quilo de maçã Para R$1,99 Os ovos A pizza para experimentar Com azaf Dois pacotes de alho Queijo granapadano Ketchup Sorvete de coco O suco de goiaba Mais o suco de abacaxi O leite de amêndoas Essa manteiga dos Açores Estava R$1,88 Acho que estava com preço bom Esse queijo mozzarela E as sardinhas Essa compra aqui Lá Só esse pó aqui Foi R$5,50 Mas por aí O pó compacto de marca É R$30, R$40, R$50 Então esse daqui está Está no lucro Na vantagem Deu Está aqui R$53 O valor de toda Essa compra aqui O que vocês acharam Relacionado ao Brasil Se você fosse no Brasil Hoje R$50, no caso Você conseguiria comprar Tudo isso aqui Me conta aqui Nos comentários Pessoal A pizza chegou E eu acabei de tirar E vou assar ela Pelo menos O formato dela é boa Vou ver se é gostosa mesmo Pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não deixam de deixar um gostei aqui E se você é novo por aqui Inscrevesse aqui no canal Tá bom pessoal? Muito obrigada Fiquem todos com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau